Na antiguidade, o rio era navegável, mas já há muitos anos que deixou-se ser navegável. O primeiro foral da Vila da Lenquera, se ler o foral, vê que havia atividade no rio. Cargas que entram pelo rio são taxadas com isto, com aquilo, com o outro e, portanto, as profissões que havia à época e tal, o rio era navegável nessa época. E provavelmente a porta de lá debaixo das águas, que nós devemos ver, seria a porta de entrada por tudo quando chegava pela água. Mas quando se chega à época do D. Manuel, o rio já não é navegável. É engraçado, temos os dois forais e da leitura dos dois forais pode-se inferir isso. Porquê? Não é navegável porque construíram-se muitas desenhas, moinhos de água, no troço que vai daqui da vila até a Vila Nova da Rainha, onde o rio desagou no Tejo. Portanto, ele desagou aqui perto, não é, muito longe. E, portanto, isso contribuiu bastante para o assuramento do rio. E depois foram as transformações a vidas a nível da agricultura, não é? Isto é um problema ecológico. Como é que um rio de curso navegável se transforma num rio de enxurrada? Exatamente porque a agricultura, depois começa a agricultura a ser levada a cotas muito elevadas. A escorrência é grande e rápida e transporta materiais. Tudo isso contribuiu, portanto, deixa de haver o bosque. A atividade agrícola complementava-se com a pasturícia no bosque, deixa de haver o bosque, deixa de haver uma escorrência lenta da Copa das Aves para os abelos dos maiores, das abelos dos maiores para os mulos, e toda aquela escorrência lenta que se ia fazendo para haver, portanto, uma escorrência rápida. Ele faz aqui estes mendres dentro da vila. Além que já lhe deram vários nomes. A Vila Branca, a Vila Presépio e, inclusive, a Vila Meandro, devido a todos estes meandres do vio. Isto, na primeira metade do século XIX, do rio para lá não havia nada, havia hortas. Portanto, tudo isso que ver do rio do lado lá é já na segunda metade do século XIX e, por isso, contribuiu, certamente, o aparecimento da indústria aqui dentro da Vila, que trouxe populações. Falava-se que as águas do rio eram santas porque a Rainha Isabel, que teve aqui o seu passo, e teve aqui, assim, um hospício, uma albergaria, onde tratava dos doentes, lavava no rio as roupas dos doentes que tratava. Então, as águas do rio eram santas. No século XVIII, inclusive, há notícia escrita de que vinham pessoas de fora a fazer banhos no rio. Aquela parte baixa da vila praticamente não existia, eram hortas. E construíam ali umas pequenas barracas junto ao rio e, para servir de apoio aos banhos que tomavam. Portanto, era uma vila muito fresca, uma vila com uma grande relação com as águas. Diziam que tinha uma água boa para a pele e vinha da lapa dos morcegos, que ficava atrás. Nós íamos para lá, a casinhas eram duas ou três, parece que eram duas só. E nós tomávamos banho e, portanto, havia, é claro, estávamos separados. A casinha eram madeira, modesto, com um espelho, um banco para a gente sentar, tirar a roupa, aqui e tudo. Depois, tínhamos umas escadinhas e íamos lá para baixo, para o fundo. O fundo parecia tábua. E havia lá uma casa onde tinha buracos, aqui por ali tudo. Foi feito mesmo de propósito. E a água nascia ali, ia para Lisboa. Aquela água, eu fui tomar banho, pelo menos foi um mês inteirinho a tomar banho. Graças a Deus que eu fui tirar queda. Fiquei boa, segui a minha escolinha, até hoje, graças a Deus. Portanto, os banhos velhos, exatamente porque estas águas aqui eram consideradas muito boas para a pele, no século XIX, em finais do século XIX, decidiram aproveitar essas águas para fazer um balneário onde as pessoas se banhavam. Portanto, eu ainda conhecia essas pessoas. Ainda conhecia as ruínas do banho velho, que se situava lá embaixo também no sítio das águas, onde está hoje um restaurante um pouco abaixo de uma gruta, que é a Lapa dos Mercegos. A Lapa dos Mercegos é muito linda, é a coisa mais linda. Isso é que vocês haviam de ver quando ela, se um dia acontecer, quando chove muito, muitas vezes ela arrebenta. Que é a coisa linda. A tira com uma distância, só que é dia que vai ser vindo. Olha, eu não conheço. É, é. Não conhece? Não conhece? Então, eu conheço ali, aquele que estava onde que era do baladário. Pô, é. É, na sequela, recante para dentro. Em cima tem lá um buraco. Tem a estrada por ali, é um buraco. Não, aqui nada lindo, é lindo, é lindo, é lindo perceber. É lindo, é lindo. É lindo, é bonito. É lindo, é lindo, é lindo. Deitar água. Deitar para aí fora. A gente tem que passar por tanto, não é? Porque eu não o banho. Mas é uma coisa encantada de vir. Ficamos encantados. É lindo. Agora tem lá um nascente. Não é nada, nada, nada como era. Aquilo era para onde era uma corrente enorme que ia para Lisboa. Em toda aquela zona havia zona de areia, havia zonas de pedra à vista, não é? Porque isto é pedra, isto é. E a água ali jorrava, assim como jorrava até do fundo do rio, não é? Portanto, jorrava por todo o lado. Aquilo eram umas nascentes incríveis, não é? A água que vinha do bem velho vinha para o rio. Tinha uma ponte que atravessava, isto era do outro lado. Do lado direito quando vamos para lá. E depois vinha pelo rio, por baixo, a ponte onde as mulheres iam lavar a roupa. Eu cheguei a ver reventos. Esses agriões, que eram combustíveis, fazia-se belas saladas de agrião, pá, colhido aqui na... Enfim, nestes charcos d'água, pá, que era a água boa, não é? Era a água pura das nascentes. Mas havia separação daquelas casas onde as pessoas iam lá tomar banho por causa dos males que podiam ter. E eu, por acaso, tive a sorte daquilo correr bem. Elas falaram nos tanques, eu conheci, eu conheci isso, esses balneários, mas nunca fui lá tomar banho. A gente tínhamos uma casa, uma casinha, que chamava-se o banho velho. O tal banho velho, era uma casa. Ninguém via a gente lá dentro. Tinha chave, tinha tudo para a gente lá dentro. Tinha uma coisa em madeira, a gente dá o saltinho para dentro do rio, para dentro da água. Aquilo era baixinho. Uma vez caí, batia-me a cabeça lá embaixo que até me revelou. Mas não tinha umas escadinhas a descer? Tinha duas. Tinha assim duas escadinhas, mas quem quisesse dava um salto lá para dentro. Eu tomei, eu tomei. Eu naquele dia dei o salto, mas tive pouca sorte. Tava um bocado de sabão lá no fundo. E eles coloquei. Tinha a cabeça lá embaixo para os poqueles. Qual era a altura? A água estava para a cintura? Ah, tinha o quê? Para a cintura. Era para a cintura. Eles ficavam nas águas. Nas águas mesmo? Nas águas, um deles não vávam. Ali, assim, ao pé do Parque das Cílias. Sim, sim. Quero ver, porque está lá o Parque das Cílias, mas antes dos Parques das Cílias, havia lá uma horta linda e veio cuidar. E era precisamente aqui. Pronto. As águas eram outra mais. Eram as Caldas de Alenquer. Nunca houve análise, evidentemente, porque provassem que as águas de Alenquer eram muito boas para, como dizem os dicionaristas antigos do século XVIII, muito boas para males de fígado e da pele. Mas havia essa tradição. E o facto é que nasceram esses banhos velhos, ali nas águas também, onde as pessoas iam tomar banho com grande benefício para a pele. Portanto, existe toda esta relação com o Rio, em Alenquer. Talvez seja uma relação muito forte, não é? Para aquilo que ele tem de bom e para aquilo que ele já tem de mal. em Alenquer, no Marial, com aquela grande cheia. A grande cheia, estive em frente de mim, dois senhores já idosos, muito fortes. Morreram afogados dentro de casa. E vi um cavalo morto sair, puxar por ele. Os bombeiros a lavar o chão. E havia lá um senhor, eu desconfio que o nome dele era Olanzino, que morreu ele e três filhos. E a mulher escapou porque desmaiou. E então foi para cima e ela escapou. Eles foram, depois vieram para aqui. Os corpos tiveram que ser lavados à Mangueira. Estavam todos os escapou. Ele lembra muito bem do rio, aonde era aqui o rio, e dele ser passado para aqui, que era de lá. Quando foi a cheia grande, ele passou. Pois. Ele lembra muito bem. Enquanto era linda. Foi sempre linda. Tivemos sempre sorte na Vila de Alenquer. Só não tínhamos sorte era das cheias. Quando havia aquelas cheias, porque também eles não tinham o cuidado de limpar os rios. Porque era o que eles tinham de fazer e ainda faziam. E a gente quando via aquele cheio de lama, cheio de coisas, vinha de pensar. Lá vem uma cheia. E quando foi essa cheia maior, 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 isto é que foi um prejuízo muito grande, onde morreu várias pessoas. Por acaso, à minha porta, à minha... Na muralha. Tenho uma muralha alta, mas algo passou. Vi uma senhora que eu não fui capaz de salvar. Aquela quantidinha bem batiava o braço, mas eu não... Se fosse eu ia com ela. Uma senhora que ia na cheia, saiu de casa pensando que ia para a casa de uma pessoa amiga. Ficava, mas foi na cheia. E depois ia sempre a gritar. E depois eu estava na minha janela, eu descia a escava, mas já não fui capaz, porque a minha muralha já estava cheia de água. O meu marido, para passar para casa, para pôr o carro, foi pôr o carro lá em cima na vila, lá em cima não tinha água, não é? Desceu a descava, mas quando ia para casa já não conseguia enterrar. Mas ele conseguiu. Mas quando chegou à minha porta, ele perdeu a chave, bateu-me à porta com muitos murros. Eu tinha a casa cheia de gente, porque os vizinhos de baixo foram todos para cima, para a minha casa. E eu dizia assim, mas o que é que me está a bater à porta? E ele ainda me disse, sou eu, mas aquilo desmaiou. Desmaiou e eu não sabia. Mas abri a porta de repente e vi que era o meu marido. E que era o meu marido, eu consegui puxá-lo, e as outras pessoas que lá estavam ajudaram-me a puxá-lo. E veio para a cama e lá consegui, com coisas quentes, com roupas, essas coisas. E lá consegui que eu escapasse. E o meu filho tinha ido para um baile que era ao Sporting, não sei se sabe onde é que é o Sporting, ele é à frente. Havia baile naquele dia. Então, vestiu-se todos, vim todos. Já nota, foi para o baile, foi para o baile. Passado um bocado, foi isto, a coisa da cheia. Eram os gritos, os gritos lá no Sporting, assim, cá. E eu, como estou alta, como estou alto por lá, cheia para chegar à minha casa e ainda era preciso muito. Estou no segundo andário, no primeiro andário. Eu ouvia gritos, mas eu não podia abrir a janela, que a água era muita. E eu disse, ai caramba, quem será que está a gritar? E eu gritava, ô Rogério, quero o meu filho. Estavam uns poucos homens e senhoras, que lá estavam, conseguiram dar as mãos, desde a mão, assim, a fazer uma corda para salvar o meu filho que estava dentro da água. De maneira que há toda esta relação com o rio. O rio, umas vezes é mau, outras vezes é pouco. O rio contribuiu bastante para a paisagem, para a fazenda Alenquer, portanto, um sítio bonito, não é? Mas que até a regularização do rio, que aconteceu bastante recentemente, ocasionou bastante cheias e algumas com a venda alimentar bastante desmortes, como foi a de 67. Não era só a água, era a lama que vinha com a água. A lama é que era horrível. Aquela terra, aquela lama que foi do grolo. Era isso que as pessoas ficavam enterradas e não conseguiam se levantar. Também tem, ali, Alenquer, três pedras, a marcar a primeira cheia, a segunda e a última. E, nesse tempo, ali à entrada, aqui para a outra rua, havia uma ponte, não é? Como há agora. E tinha esta coisa, esta pedra, tinha o outro do outro lado, uma de cada lado, com o cão, que é o Olão Quere. Lá está o cão, que é. E o cão apareceu e cria uma cadela. E então dizia Olão que ficou em Olão Quere. Era bonito, isto era muito bonito. Depois, quando foi a cheia, estragou tudo e então fizeram de outra maneira. As cheias aqui são rápidas. São rápidas devido àquilo que eu já disse, devido à, portanto, à qualidade dos terrenos, que são pouco permeáveis, e é uma rede hidrográfica de baixa hierarquia, em que tudo o que cai nas colinas, rapidamente chega, portanto, ao rio principal, que é este. E, portanto, isto do rio pode estar assim, de um momento para o outro, estar ao troço. Portanto, o rio de Curso transforma-se num rio de enxurrada. Evidentemente que o rio, para todos os miúdos que aqui moravam, não é? Inclusive, para mim, era uma tentação no verão. Portanto, era a nossa piscina. Era no rio que nós aprendíamos a nadar todos. Há um livro escrito por Tito Henriques, um senhor do Enquer, que se chama Os Filhos do Rio, que retrata, precisamente, essa relação de toda a miudagem com o rio. O rio era uma tentação, quer pela sua fauna, quer pela frescura, quer pelos banhos, como o calo onde se aprendia a nadar. Eu diria que pertencia à última geração dos filhos do rio. Portanto, um dia de verão como hoje, estas horas, toda esta miudagem que aqui existia, estava a fazer a trouxa, a pegar na toalha e a pipa ao rio. Depois, isso perdeu-se, evidentemente, porque houve um período em que o rio esteve bastante poluído, não é? pela indústria, pelas adegas, por tudo que estava à montante. Hoje não. Há quantos anos é que não houve o rio tão alto, com as pessoas andando de barco, etc? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não. Era naquela altura. Agora, ultimamente, não. a água, também a água da Lenqueria era nossa. Agora foi para Lisboa, não é? Eu nasci aqui, nesta praça. Aqui era a área administrativa do Conselho. E, portanto, as pessoas falavam muito, não é? Falavam muito contra o Presidente da Câmara, o Machado, que tinha vendido a água da Lenqueria a Lisboa. Isso foi uma mágoa que acompanhou a geração anterior à minha, não é? Porque estavam muito habituados às verbenas. Eram festas que faziam junto ao rio, no verão. E, portanto, estavam habituados a essa convivência. E perderam, viram essa... Porque o rio é alimentado, sobretudo, pelas nascentes. Estou-me banho aqui, estou-me banho naquela vala, a partir do depósito da captação, que depois devia mandar os excessos para o rio, onde está agora aquele lagozinho que a Câmara fez. Havia umas valas que levavam a água desse depósito, o excesso de água para o rio, e nós tomávamos aí banho. Eram valas com um metro e pouco de largura, mas que, na altura das descargas, enchiam e permitiam ali, digamos, alguma profundidade, um metro e meio ou isso. Os mais afoitos ainda conseguiam entrar naquelas janelinhas, naquelas ligações ao depósito, iam ao depósito, naquele espaço de ar que tinham, mas isso eu nunca fiz. Era mesmo para aqueles mais afoitos. Eu, na altura, tinha 12 anos. Lembro de um episódio que foi de deixarmos as roupas todas ali, alguns no Jardim das Águas, irmos tomar banho e, quando chegámos, não tínhamos roupa. Portanto, tivemos que ir assim para casa, o que deu o cheirinho enorme com as mães, não é? Também não precisávamos tomar banho ali, e, pá, éramos mais afoitos do que no tempo do Filipe, porque tínhamos o olho d'água, não é? E, junto ao Pardão, tinha aí quatro metros de profundidade, para que nós mormulhávamos. Íamos lá à areia que estava lá no fundo, e onde mormulhavam nascentes. E víamos lá os árvores e... Essas memórias só tenho a partir do que a minha avó me contou, e isso é muito anterior às captações, à primeira captação, que há 137 ou qualquer coisa. Portanto, estamos a falar aqui de 1920, em que havia os mais afoitos, nomeadamente no célo de Fernando Casapia, que depois foi um grande jogador de futebol, que era aqui, que subiam a 20 metros numa árvore, e mormulhavam... Eu me recordo. Assim como, também, aqui da Ponte das Águas, saltávamos da ponte para dentro do rio. Normalmente pés, mas... Mas havia alguns que eram, efetivamente, bons nadadores e bons mergulhadores, subiam às árvores e ali à ponte, e mormulhavam mesmo ali, com nem tarsais. É, pá, aquilo tinha uma... Quando o olho d'água estava cheio, a água passava por cima. E, então, chamávamos aquela zona, por onde a água descia, não é? Ao longo de todo o pardão, que era uma zona inclinada, chamávamos o esbarro. E gostávamos muito de deitar ali, não é? Com a água passar por cima, não é? Porque era delicioso. Também, na medida em que aquilo devia ter ali, na zona do olho d'água, na zona do pardão, devia ter aí uns 4 metros de fundo, quando o olho d'água estava cheio, quando o pardão estava, a água passar por cima, portanto, havia um... o rio enchia até ali, quase à Bernabé. E eu recordo-me de virmos a nadar, do lado baixo, até aqui, este fundão aqui da redonda, não é? Portanto, nós vinhamos a nadar até aqui. Onde também se tomava banho bem. Também tomei, e foi mesmo de vasta ponta da Bernabé, ali em cima. A bela enguia, era peixe, de várias qualidades de peixe, tiveram patos. O rio era uma alegria, era muito bonito, o rio de Aleiqueira. O rio do meu tempo já não é o rio do tempo do Zeque, quer dizer, o rio do meu tempo é um rio com água estagnada, mal cheirosa, muita vegetação, muito lixo, portanto, estou a falar dos anos 70, 80, não é? Não, ainda apanhei isto, eu ainda apanhei isto, mais ou menos, excluído. Embora, de vez em quando, viessem levas de água, nas adegas cooperativas, já naquele tempo e tal, que lavavam os depósitos e vinha a borra toda para aí abaixo e tal, e ficava isto impraticável. No meu tempo, não era tanto a Bernabé, porque estava muito assoreada, portanto, aquela ponte, ainda medieval da Bernabé, que era a chamada Ponte de Pancas. Exato. Mas já íamos mais para Montante, íamos ali para a Quinta do Rolim, que havia ali, assim, uma represazinha que trazia a água para a asanha, é onde o Guilherme João Carlos Henrique diz que ficava a fonte nascente do Rolim, do Rolim, que eles chamam de Rolim, portanto, ali também foi uma das nossas praias, e ainda mais lá em cima, na chamada Cruz do Bufo, onde havia uma asanha também, que moía trigo, ainda me lembro de ver aquela asanha a moer trigo. Também ali havia uns fundões muito bons, para os quais nós gostávamos muito de moer, não é? Porque havia, assim, uns pinhascos muito bonitos, que serviam muito tranquilo para nos deitarmos a água, e, portanto, essa era a outra das praias, a praia da Cruz do Bufo. Quando o olho d'água não funcionava, não é? Por qualquer motivo, semíamos a montante, íamos para a praia do... É uma geração que nasceu aqui em convívio com o rio, e, portanto... O rio marcou gerações todas, claro, na minha já de uma forma mais... Mais leve. Mais leve, mais negativa. Eu estava muito abandonado nessa altura, mas ainda assim, o rio era um sítio cheio de... a propiciar experiências era desde animais, apanhar rãs, apanhar peixes... Por exemplo, este túnel que está aqui, que leva para o... Isto, no fundo, atravessa a estrada para aquele lado... É através da estrada. É de onde vem a água da... Fizemos isto. Quer dizer, uma aventura passar um túnelão deste... É de onde vem a água da Lapa dos Mocegos. Portanto, passa por debaixo da estrada e vem a sair aqui. Como fizemos o regueirão de São Benedito, que está todo debaixo do lar do Espírito Santo, também fizemos este. Portanto, tudo o que eram buracos, animais, sítios onde ninguém nos visse, eram sítios de descoberta e tal. E no centro da vila era diferente, porque havia uma visibilidade muito grande e toda a gente via alguém que descesse ao rio. Aqui não. Aqui podia-se andar à vontade. E a gente via-o. Assim é ali. É ali. Veja lá na carreira. Ali não se pode soltar a pedra. Essa pedra onde pôs o pé está um bocado safada. Eu estou aqui a voltar à Lapa dos Morcegos ao fim de 35 anos e quem vê aí debaixo vê esta entrada de uma pequena gruta e que se calhar sugere à maioria das pessoas que será a Lapa dos Morcegos, mas não é. Outra é esta aqui em cima, tapada aqui por um bocado de vegetação, mas de facto esta já corresponde à minha ideia de uma entrada mais alta do que a minha própria altura, de um túnel escuro que vai afundando, em que se começa logo a sentir uma frescura. Eu entrei aqui 4 metros, é uma frescura completamente diferente do que está aqui na rua. E já tenho aqui uns grafites e tal. Isto é um regato que vem lá de cima, na Quinta do Barreiro, por aí abaixo, da Carapinha. Portanto, é um desses múltiplos regatos, auríferos, não é, como dizem os dicionários do século XVIII, que estas águas eram auríferas também, os ganhos traziam partículas de ouro. Garimpavam aqui. Garimpavam. Isto estava mais, vê-se a água a cair mais, isto foi, isto houve aqui mexidas. Isto foi colocado a descoberta há relativamente pouco tempo. Isto é, este maciço calcário, aqui de Monte Junto, Candeeiros, isto é como um queijo goriara. Está todo ele cheio de galerias. Hoje, felizmente, foram construídas cerca de 17 hectares e o rio está despluído. Se forem lá abaixo, à beira do rio, veem que está cheio de peixe. Porque todos os anos, pela primavera, os barros do Tejo sobem o rio para a desova. E encontram ali exemplares magníficos que demonstram plenamente que o rio está despluído. Assim como à noite, o cochar das rãs, portanto, é uma música que embala, não é? E aí 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 E aí